A todo mundo eu dou psiu, perguntando por meu bem Vivo o coração vazio, fico assim a da psiu, sabia cantar também A todo mundo eu dou psiu, perguntando por meu bem Vivo o coração vazio, fico assim a da psiu, sabia cantar também Tu que cantas pelo mundo, tu que cantas já voou, tu fala aos passarinhos, alivia minha dor Tem pena deu, diz por favor, tu que cantas pelo mundo, alivia minha dor De volta meu povo, quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 Tô sabendo que tem muita mensagem no Facebook Gente, muito obrigado pela audiência de vocês Muito obrigado por estarem conosco todos os dias de segunda a sexta Às 10 horas da manhã assistindo o programa Na Mira Ó, nós temos a presença hoje aqui da nossa querida banda da Polícia Militar São os policiais totalmente feita por policiais militares Temos a presença dos meus amigos do Policiamento Turístico Temos aqui a presença dos meus amigos do COI Tem que estar todo mundo do choque também Tem a doutora Joyce Coelho da Débica também que está dando a honra da sua presença aqui Mas olha, a gente estava iniciando o programa Estávamos iniciando o programa Quando essa senhora me procurou Está pedindo uma ajuda e a gente vai dar oportunidade para ela Qual o seu nome? Antônia Milena Dona Antônia, a senhora me procurou mais cedo, né? Chegou aqui aflita Primeiro me dê um abraço e eu agradeço meu, seu carinho Agora conta para a gente, o que a senhora está precisando? Diga lá Bom, eu vim aqui no programa do Luiz, né? Para ele me dar uma força, né? Porque eu tenho uma filha desaparecida E desde ela teve uma audiência de custódia, né? E eu como mãe, eu fui lá, procurei ajudar ela de todas as formas E eu estou aqui no programa de televisão para mostrar para ela O quanto eu amo ela O quanto eu valorizo E o quanto eu amo de verdade ela Por isso que eu estou aqui hoje Eu quero dizer para você, minha filha Que onde quer que você esteja Eu estou orando por você Eu estou buscando você E eu quero dizer uma coisa para você Você já tem um mês que eu não lhe vejo Já tem um mês que eu não sei notícia sua Só vejo suas fotos pelo Face Mas eu quero dizer para você, minha filha Que essas pessoas que hoje você Acha que são suas amizades Não são não, minha filha Sua amizade é essa aqui que está aqui, ó Procurando você Buscando você Hoje você não deve para mim mais Você deve para a justiça Então, minha filha Volte para casa Eu estou aqui de braços abertos Para lhe receber Qual o nome dela? Daiane Ribeiro Tem quantos anos? Tem 16 anos O aniversário dela foi domingo agora A senhora ficou sem vê-la? Fiquei sem vê-la Postei a foto dela no Face Pedindo para ela retornar para casa Então, minha filha Volte para casa Porque você tem uma mãe Que luta por você todos os dias Que está ali esperando De braços abertos Para que você possa Confortar meu coração Porque meu coração Está despedaçado Pela sua ausência E eu lhe amo, minha filha Fique assim, não Fique assim, não É, a gente sabe que amor de mãe É um amor infinito Que nunca secava, né? Verdade Mas a sua filha vai voltar Tá bom? Agora fique lá Tome o refrigerante Fique aqui com a gente, tá bom? Que a gente está aqui para lhe alegrar Para dar um momento de alegria aqui Tá bom? Agora eu vou aqui Conversar um pouco com o pessoal Tá certo? Vem cá Conversar com o pessoal aqui Eu fiquei encantado com esse relógio Fiquei encantado com esses brincos E fiquei encantado com essa mulher maravilhosa Qual o seu nome? Francisca Pontes Franco Dona Francisca Dona Francisca, a senhora tem quantos anos? 91 Meu Deus E está botando para quebrar Como é que é para a senhora Participar de um projeto como esse? Como é que a senhora se sente Participando de um projeto como esse? Maninho, eu me sinto muito feliz Graças a Deus Agradeço muito a Deus Por ter chegado Essa idade, né? Com saúde Com saúde Como é que subiu essa escada toda aí, mulher? Subi e subi de novo Com fôlego ainda? Quanto tempo que a senhora está no projeto? No projeto... Quanto? Dois anos Dois anos? Dois anos Dançando para tudo quanto é lugar Muito obrigado pela sua presença, viu? A senhora é muito linda Tem uma outra que está querendo falar aqui, ó Essa daqui, ó Qual o seu nome? Eufrase Dona Eufrase Por que esse óculos escuro Não pode revelar os seus olhos, não? Não São que azuis? Não Quanto tempo que a senhora está no projeto, mulher? Eu, na longevidade Agora, esse tempo Agora no Grupo Unido Já pegou os passos, estudiu? Quatro anos já Já pegou os passos, estudiu? Já Quanto anos a senhora tem? 73 Está com tudo Está com tudo Diga, minha amiga Diga lá Eu quero falar Eu adotei Aqui um neto Sargento S É do meu coração Eu amo ele Está certo então, meu povo O programa está se movimentadíssimo Quem? Tem recado? Minha gente O povo está todo mundo mandando aqui um abraço pelo WhatsApp, ó Tem o Thomas Joseph A Kimberly Sofia João Miguel Maria Júlia E a Maele Um beijo pra vocês, gente Muito obrigado pelas mensagens no WhatsApp Está bombando O pessoal mandando aqui direto, ó Cidade Nova 2 Mundo Novo Tem o senhor Abimael Queiroz Olha só, gente Meu Deus Muita gente mandando mensagem Meu povo, muito obrigado, viu? A você que está nos assistindo pelo Facebook Muito obrigado também Eu vou voltar aqui Porque eu tenho alguém pra apresentar aqui Olha só É o Cabo O Alisson Cabo, o Alisson Cabo, muito obrigado pela sua presença Seja muito bem-vindo Agora conta aí Conta pro povo que está em casa Porque o povo está curioso O que é que o senhor vai fazer aqui? Bom, primeiro eu gostaria realmente de parabilizar pelo ano de programa Que... Não tem problema de pedir microfone, não Gostaríamos de agradecer pelo convite Estamos aqui representando o quartel de Companhia Operações Especiais E parabenizar pelo ano de programa E agradecer e parabenizar por estar assistindo essas lindas jovens aqui Parabéns pela vitalidade Muito bom mesmo Esse é um grande exemplo pra todo mundo Pra população manauara Bom, primeiramente eu realmente gostaria de fazer um convite Nós estamos fazendo um programa social Onde segurança pública é muito mais do que apenas a repressão E nós trabalhamos a juventude, a adolescência e até a velhice realmente, a terceira idade Isso realmente tudo faz parte da segurança pública E nós estamos aqui pra tentar convidar todas as pessoas no dia 25 Lá na Alvorada 1, atrás do Postuato e na Avenida dos Francesos Estamos fazendo um projeto, um cinema nos bairros Para toda a criançada Tudo livre, evento gratuito Onde vai ter muita pipoca, quicão, refrigerante Pra criançada realmente participar e ter essa proximidade com a polícia militar Bom, é na... Dia 25, 25 de 1, no próximo sábado Será na Avenida dos Francesos, atrás do Postuato Na Prozamin do Ouro Verde Todos convidados, parabéns pelo evento E compareço lá e realmente, um grande evento aqui, parabéns Agora, Cabo Alves, eu fui lá na Companhia de Operações Especiais A gente fez uma matéria bem bacana lá Fez com participação de muita gente Agora, deixa eu lhe dizer Se eu entrar na Companhia de Operações Especiais Eu vou ficar assim, grandão? Com certeza, com certeza Lá temos muitos treinamentos Realmente, com certeza você vai... Mas você já está preparado Já? Tenho certeza que você vai conseguir Rapaz Você está convidado para participar um dia de treinamento conosco Opa, estaremos lá A gente ficou sobre esse convite aí Tá certo, mas a gente vai lá Vamos gravar uma reportagem bem bacana também E divulgar o trabalho que vocês fazem Que é um trabalho excelente, viu? Muito obrigado, Cabo Eu que agradeço, amigo Agora, deixa eu dizer o seguinte Vou conversar aqui de novo com meus amigos Rapaz, tem muita gente mandando mensagem aqui, olha Tem a Nathia Bentes Meus parabéns, o programa Anamira Por esse um ano Que venha mais ano do programa Obrigado a todos vocês pela parceria Tem o Wilson Dantas Gleice Araújo É muita gente participando, meu povo Olha só Eu vou falar aqui com o Pitch Pitch, obrigado, viu? Pela participação que também você, meu parceiro Viu? Olha, muita gente mandando mensagem Vai mandando no Facebook, tá certo? Que a gente está ao vivo pelo Facebook E a gente com certeza vai mandar o seu abraço Vamos contar com o pessoal aqui Tem aqui o bolo Que daqui a pouco, meu amigo Vão acender as velhas E a gente vai fazer aqui, tá certo? Os parabéns Todo mundo vai estar aqui comemorando com a gente Agora vem pra cá comigo Que eu vou falar com o povo aqui O senhor veio do Ceará Diretamente pra Manaus Como é que foi? Pra chegar aqui na terra da Amazônia Eu vim transferido pelas forças brasileiras E no exército eu passei pra polícia Estou aqui há 20 anos Há 20 anos? Tem família e tudo aqui agora? Sim Todo mundo amazonense? Também Agora eu vou vir pra cá Esse instrumento aqui O pessoal diz Ah, esse instrumento é só bater É muito fácil de tocar É fácil de tocar? É relativamente fácil Tem que ter uma coordenação motora Aí dá pra levar Quanto tempo que o senhor já tá na banda? Eu tô na banda aqui desde o início Mas esse instrumento eu já toco há 19 anos 19 anos? Sempre foi pro rozeiro? Sempre fui pro rozeiro Antes de ser policial eu já tocava Nunca foi pro boi não? Como? Nunca foi Nunca tocou no boi? Fui músico do boi Fui músico de pagode Fui Já tocou de tudo nessa vida? Já sim senhor Mas é bom ter gente experiente no grupo, né? É bom ter gente experiente no grupo Eu vou pro vocal aqui Porque meu amigo O camarada além de estar todo dia no sol Lá no treinamento da polícia Falar sentido, 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 sentido O senhor canta quanto tempo? Já canto bastante tempo, né? Desde criança Na realidade eu comecei a cantar na igreja, né? Cantar na igreja E depois a gente foi Eu toco violão Aí comecei a aprender a tocar MPB E agora eu vim pro forró também Porque sempre fui forrozeiro também O meu gosto maior foi forró Dá certão já já A gente continua conversando com o pessoal aqui Agora vem cá comigo E agora Ó Daqui a pouco Eu vou mostrar pra vocês Quem é essa pessoa aqui Nós vamos revelar a identidade Desse fantasma Que tá assombrando o programa na mira Desde semana passada, viu? Desde semana passada Agora olha só Nós vamos pro rápido intervalo Mas se tem banda Tem música Dá pra tocar mais uma aí? Vamos de forró Pé de serra, meu povo Já já a gente volta Não sai daí Cangas do forró Pra quem não sabe o que significa Cangas do forró É que lá no quartel Cangas significa amigo, parceiro Canga E meu canga E meu amigo Então Esse é o significado de cangas Ok? Simbora cangas do forró Sábado lá no Caritó Estaremos lá fazendo o melhor do Pé de Serra E você é nosso convidado A gente convida você A curtir a nossa página no Instagram Arroba Cangas do forró Oficial Numa tarde bem tristonha Nada o murge sem parar Lamentando o seu maqueno Que não vem mais a boiar Não vem mais a boiar Tão doente a cantar Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Ei, gaduos Saca Nova Desprezado do senhor Só lembrando do cachorro Que ainda chora A sua dor Mas tanta dor A chorar Lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Ei, gaduos E na safona ele Major Demuniz Tirando também Vamos dançar na cena A sala de robô Programa na mira Tempo Tengo, 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 lengo, 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 lengo Obrigado.